Vê o esquema rapidinho, Chef Eric, por gentileza. Tu gosta de... É preciso acender bem o lado, os lados, né? O meio, vai dentro e queima dentro. É bom, eu preciso fazer direito aqui então. Eu não sou muito cara do charuto, não. Pô, a última vez que eu conversei com um cozinheiro aqui... Que foi? Eu conversei com a Paola. A Paola que é você, minha amiga. É. E aí, quando eu comecei o programa, eu a apresentei como chef. E ela me deu um... Não foi um esporro, mas ela me explicou que é pra chamar de cozinheira. É, vou fazer uma escolha dela. E você? Por qual motivo? Mas eu vou te falar, eu não tenho vergonha de me chamar de chef. Porque eu sou o chef. Porque o chef, o cara que é meu restaurante, todo mundo me chama de chef. Eu não permito que ele me chamasse de outro jeito. Porque dentro do restaurante eu sou o chef e não tenho democracia. Tá certo. É, porque senão vira uma bagulha total. Eu dou o caminho. Eu tenho gente que são responsáveis, que eu respeito muito. De todos os meus restaurantes. Tem um cara responsável, que seja um braço direto meu. Eles são chefes dentro do restaurante. E todos nós chamamos de chefes dentro do restaurante. Mas o chef sou eu. E eu sou cozinheiro. Minha profissão é cozinheiro. Mas a minha função de hoje, eu sou chefe de cozinha, porque eu administro, eu dou o caminho, eu faço os cardápios, eu falo se é bom ou se é ruim, eu resolvo os problemas. E eu tento menos problemas, eu tenho hoje muito menos, porque tem gente muito bom. Mas isso só não precisa de dar, não é? Mas isso aqui é uma forma de se valorizar, eu não quero assim mais chamar de chefe, é bobagem total. Porque a negócio que a gente chama de chefe, eu conheço a Paola. Mas por que que ela não quer? Não, ela disse que ela é uma cozinheira. Não, mas não acho que ela é cozinheira. Mas por que? Porque ela não, ela disse que, ela me explicou isso que você está falando, e ela disse que não desempenha essa função. Como você chamou depois de cozinheira? Não, eu chamei de Paola só. Não é porque você não chamou de cozinheira, então, você é cozinheira. É porque quando vem um doutor, eu não fico chamando de doutor, eu chamo pelo nome mesmo. Por que esse é doutor? O doutor é o cara que estudou a ponto de fazer um doutorado. É, mas tem muito aqui no Brasil. Porque aí, por exemplo, eu vou no posto de gasolina. Meu pai, como eu não estou de 100, o cara me chama de doutor. É verdade, é verdade. Se tu falar isso, o tanque, doutor. Muita gente me chama de doutor. Eu nunca avisei o pé na escola. Dá para ver? Mas essa função, tu desempenha... Hoje você tem o bar, tem o presidente, tem o que mais? Eu tenho o Savard. Esse eu não conheço. O Savard é um restaurante que é... Maravilhoso. É teu, óbvio que tu vai falar que é maravilhoso. Não, não, é muito legal. É um bistô bacana. Assistei em Paris. Tenho mó vontade de conhecer, cara. Eu achei muito legal. Coisa bem francesinha. Bistô. Prestou justo, bom. Sempre notado. Sempre notado. É. HW. Equipo boa. Só que é só de manhã. É só no almoço, né? Não, é vamos jantar. Ah, é? Então, Vieira, que é o... Menda tudo. Tem o Samuel, que está lá na recessão. Tem o chefe... Ex-coordinário. Você pode chamar o chefe da mesa, ele vai lá. Legal. O... O nome dela, o Rodrigo. O Rodrigo acabou de ser pai. A mulher dela acabou tendo filho. É diferente. É o... Agora ele vai... Ele é pai, mas ele nunca sabe. É o... Você vai no presidente, tem o Ronaldo. A Dílio, que está responsável do salão. E tem a Michel, tem o Sommelier, tem o Barman. Todos são responsáveis. E todo mundo assume sua responsabilidade. Você vai no Lutécia, tem o francês, o Guián. Tem o chefe, o Marcelo. Tem o barman. Vai no bar. Tem o... Paulinho. E... Depois vai no steak beef, porque tem uma reação que se chama steak beef. Se me falam do bife, mas tem uma reação que se chama steak beef, que é na Reboça. Esse é teu, esse é teu. Você tem quantos restaurantes? Hoje a gente tem cinco restaurantes. Quem é a gente? Porque eu tenho um sócio, né? Ah, de todos? A gente faz tudo junto. A gente faz tudo junto.